O torcedor cruzeirense já pode respirar aliviado. O clube já tem uma engenharia financeira para pagar até sexta-feira os 11,3 milhões de reais cobrados pelo Zória na FIFA, evitando assim a perda de mais seis pontos na Série B do Brasileirão. A informação foi revelada pelo novo presidente da Raposa, Sérgio Rodrigues. A ideia inicial era obter tal receita com recursos próprios, como por exemplo, vendendo um jogador. Se não houver tempo hábil, Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH, que é o patrocinador master, já se comprometeu a fazer o depósito dos 11,3 milhões de reais na conta dos ucranianos. O próprio patrocinador já falou sobre isso, que vai ajudar. Quem me conhece sabe que a gente só promete quando está resolvido. Faltam detalhes, mas caminha bem. Explicou Sérgio, citando em seguida o processo montado para conseguir tal quantia. A gente já tem conversado com os advogados do clube, além do Pedro. Estávamos com outros projetos para ver quais se encaminhariam primeiro, mas tem caminhado bem com ele. Sérgio também revelou a intenção de mudar a forma de parceria com Pedro Lourenço. O que mostramos a ele é que queremos uma relação de patrocínio além da atual. Dele dar dinheiro e a gente colocar a marca dele na camisa. Queremos construir e explorar os potenciais que temos juntos. Legenda Adriana Zanotto